Eu me amarei Como os três no meu tempo É demais essa mulher Jora seu velho E o lado dela Meu inteiro Eu me amarei 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 Toda a vontade dessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu sou fruta Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, toda a vontade dessa paixão